E a gente fala agora também sobre produção de soja em uma área que não é de muito costume também aqui no Paraná, que é no Arenito, viu Kleber? Vamos então trazer uma entrevista de informação, na verdade, com o Sr. Jair Benalli, que é um especialista em agronegócio e fala pra gente como é o manejo no Arenito Caiuá. As regras são as mesmas em termos de vazio sanitário, mas historicamente o plantio lá se dá talvez duas ou três semanas mais tarde que aqui. Então acredito que a gente deva fechar o plantio na região da Grande Maringá aqui, ali ao redor do dia 15, 20 de outubro, e mais ou menos o Arenito está iniciando o plantio nesse 10, 15, 20 de outubro. Agora, a soja é uma cultura que é considerada tipo um carro-chefe aqui da região? Olha, eu não tenho esses números tão redondos, mas sei lá, 90, 95% é soja. Qualquer alqueire aqui liberado vai soja. Uma questão de altitude também, nós não temos aqui o hábito de se plantar lavoura de milho, que seria uma grande lavoura de verão. O mercado se adaptou muito com o milho de inverno, então podemos dizer que 100% do plantio aqui é rigorosamente a cultura da soja.